Parabéns pelo evento Vou deixar um stories aqui Da fila de carro pra chegar Nesse show, rapaz Depois eu conto uma história já já Vocês viram aí A fila de carro Pra chegar no show O rapaz teve uma hora que empancou Enganchou Não ia nem pra frente nem pra trás Todo mundo parado Aí a gente desceu da Topic E o McFly E o outro Pra ajudar a tentar desenganchar Aí A Topic era do Júnior Viana E tinha músicos do Júnior Viana Dentro da Topic Aí foi o que a gente fez A gente saiu abrindo caminho Dizendo aí a banda do Júnior Viana A banda do Júnior Viana tá na Topic Afasta a faixa que é pra passar Pra poder Senão não vai conseguir fazer o show Meu amigo Nessa brincadeira a gente foi Foi abrindo caminho E o pessoal respeitava A gente dizia que era a banda do Júnior Viana Que tava dentro da Topic Ô putada Isso aqui deu certo Desabando na frente pela contramão Mandando todo mundo sair do meio Rapaz De lotação demais Eu achei Eu achei agora aqui um vídeo A gente na estrada Tentando Tentando abrir caminho Pra nosso Topic passar Aqui ó Vou postar aqui agora Engarrafamento Engarrafamento grande aqui Engarrafamento grande Pra chegar Olha lá vem lá vem lá vem Bora Ei filho Só encosta aqui vai lá A banda passava lá Engarrafamento mais dona Oi amigo Tamo no engarrafamento aqui Especialmente pra festa A galera aqui desceu De Fortaleza Vários ônibus Que vieram de Fortaleza aí Lotaram pra vir pra festa Toma de Russas Rapaz que eu vou dizer aqui A gente tocando E tá hoje aqui Nessa super festa Meu parceiro O Carlos CB22 Tá aí McLean Arlindo Orlando Tá todo mundo aí Toda turma boa Então A gente tem que agradecer A cada um de vocês Que vieram aqui E tão fazendo a festa Com a gente Meu amigo Delito da Maravilha Matrico Moral Doutor Música 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 Música